O Giro de Itália termina hoje. Nada melhor do que uma massa italiana para comemorarmos o fim do primeiro Grand Tour do ano. Hoje faremos um espaguete carbonara típico prato italiano feito com ovos, carne de porco e pimenta do reino. Bora! Essa receita aceita outros tipos de massa. Porém, nós utilizaremos um espaguete sem glúten. Leve a panela com água ao fogo alto. Assim que começar a ferver, coloque o macarrão e um pouco de sal. Bem pouco sal! A carne e o queijo já são salgados o suficiente. Esse macarrão sem glúten demora por volta de 12 minutos para cozinhar. Em uma frigideira grande e fria, coloque a carne de porco para fritar com um dente de alho inteiro amassado. O ideal é utilizar guanciale ou pancheta. Do contrário, fica gostoso com bacon também. A panela fria é ideal. Ela ajudará a tirar a gordura da carne e adicionará sabor ao nosso carbonara. O alho dará um aroma especial. Se você quiser, coloque a pimenta do reino junto com a carne. Agora, tem o segredo da receita. O carbonara tem um molho feito de ovos e queijo. E se forem colocados na panela antes do tempo, você acabará com um macarrão com ovos em vez de um molho. Bata os ovos em uma tigela e misture um pouco do queijo pecorino romano. O pecorino é um queijo salgado feito de leite de ovelha. É ótimo para o molho da nossa massa. Agora, de volta ao fogão e com o macarrão já cozido, tire o alho da panela e desligue o fogo. Com uma pinça, pegue a massa e, sem medo de ser feliz, um pouco d'água. A água fará parte do molho e ajudará a parar a fritura na panela. A água fará parte do molho e, sem medo de ser feliz, Fique com o ouvido na panela. Preste atenção no barulho da fritura. Quando você não ouvir mais nenhum barulho de fritura, aí sim! Aí sim! Jogue a mistura do ovo com queijo e balance a panela para misturar o molho com a massa. Jogue a mistura do ovo com queijo e balance a panela. Olha esse crime! Agora, o passo mais importante que é comer. Como acompanhamento, eu sugiro um vinho branco, um pinot grigio, um vinho branco italiano, claro! E se você tentou essa receita e deu certo ou não deu, escreve aí nos comentários e me fala, ficou ovo, ficou creme, como é que ficou? Valeu, obrigado!